Para a última palestra, com o tema Verdade nua e crua sobre energia solar. Convido aqui à frente o engenheiro eletrônico-eletricista pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo Centro Universitário da Fundação Assis Gurgas, com especialização em sistemas fotovoltaicos pela Unicamp. Há seis anos atua na área de energias renováveis, com projetos de mini e micro geração distribuída em sistemas fotovoltaicos, com projetos para suficiência energética em clientes enquadrados no mercado cativo e livre de energia. Boa tarde, boa noite a todos. O objetivo principal aqui da palestra, pessoal, para quem está acompanhando aí, é a gente poder desmistificar algumas coisas com relação à energia fotovoltaica e aos sistemas fotovoltaicos. Ao longo dos anos, por assim dizer, uma das coisas que o pessoal sempre equipara é comentar que o sistema fotovoltaico é tudo igual, placa é placa, inversor é inversor, independente do modelo, do modelo de marca, eficiência, qualidade. Então, o objetivo principal aqui é a gente poder falar o que difere um sistema fotovoltaico. Onde que os nossos... Quais são os principais pontos que a gente deve estar observando, que a gente deve estar analisando para a gente ter essa diferença? Se um sistema é bom ou não, se é confiável ou não. Então, começo aqui a apresentação fazendo a pergunta, né? O que é ser diferente? Então, o que é você se destacar, você ir um pouco além? Então, aqui eu coloco algumas questões, né? O ser diferente, ele está exclusivamente focado em qualidade, eficiência, garantia, velocidade, preço, personalização. É fazer o básico? É só funcionar, não é? Então, é tudo igual ou não é? Existe uma certa diferença? É claro que sim. Assim como qualquer outro produto que a gente consome, assim como qualquer projeto que a gente realiza, existem as particularidades de equipamento a equipamento, de empresa a empresa. Então, falando do mercado fotovoltaico propriamente dito, o que é ser diferente? O que é você estar um passo à frente quando você está adquirindo um sistema fotovoltaico? Então, aqui eu começo a especificar um pouquinho a cadeia do sistema. Como que funciona a cadeia do mercado fotovoltaico hoje? Hoje nós temos os fabricantes que estão no topo da cadeia. Então, os fabricantes que produzem a fiação que vai no seu sistema, os módulos que vai no seu sistema, os inversores, as estruturas. Ou seja, cada fabricante no seu ramo. Abaixo disso, nós temos os distribuidores. Responsáveis por quê? Por pegar todos esses componentes, montar um kit fotovoltaico conforme a solicitação dos integradores. Então, assim como a BioWATS, nós somos integradores. Qual que é o papel na cadeia do integrador? É atender o cliente final, entender a necessidade desse cliente, fazer o dimensionamento, realizar o projeto, executar. Ou seja, é entregar o processo final lá para o cliente final. Então, acima do integrador, nós temos esses dois níveis. Distribuição e fabricantes. Então, a gente precisa entender isso aqui porque o cliente final, ele fala com quem? Ele fala com o integrador. O integrador, ele está colocando um equipamento, ele está fazendo um projeto com base em N outros fornecedores, como eu comentei antes. Cada peça, cada componente do sistema tem um fabricante. Então, ele tem que sintetizar tudo isso, ele tem que trazer tudo isso para o cliente final. Então, na hora da gente olhar para um projeto fotovoltaico, para um sistema, aonde que está o nosso foco? O que a gente tem que se atentar? Então, eu elenquei aqui os principais pontos. A gente pode abrir isso de N formas diferentes até se aprofundar mais tecnicamente em cada um desses pontos. Mas eu vou tentar deixar com que vocês saibam daqui com um pouco mais de conhecimento mais específico, para vocês conseguirem fazer essa classificação, essa separação. Então, os seis principais pontos, quando a gente busca por um sistema fotovoltaico, a gente fala de bancabilidade, de garantias, eficiência, estruturas, projeto e instalação, e, por fim, confiança e experiência. Até eu elenquei, a ordem que eu coloquei esses itens, é até no quesito de responsabilidade, dentro daquela pirâmide que a gente comentou sobre a cadeia do sistema fotovoltaico. Então, basicamente, quando a gente fala dos fabricantes, eles são responsáveis pelos principais tópicos aqui, os primeiros que a gente vai comentar. No decorrer desse processo, nós temos as responsabilidades dos distribuidores e, por fim, a responsabilidade do integrador, que, novamente, quando o teu sistema apresentar algum problema, quem que você vai procurar? O integrador. Então, se isso aqui não estiver bem definido, se isso aqui não estiver bem estruturado e não tiver sido feito um elo de confiança e experiência, que é o item final aqui, como que você vai estar seguro, vai estar garantido que o teu sistema vai estar 100% operacional? Então, vamos começar falando de bancabilidade. Pessoal, o exemplo que eu trouxe aqui é exclusivamente focado em módulos, painéis fotovoltaicos. Mas a gente tem esses itens aqui, a gente pode abrir para cada componente em específico dentro do nosso sistema fotovoltaico. Então, quando a gente fala de bancabilidade, o significado é a classificação de agentes financeiros para o grau de risco de investimentos na empresa. Ou seja, quanto maior for a bancabilidade de um fabricante, mais estrutura financeira ele tem, mais força no mercado ele tem. Ou seja, no olhar de um investidor, aquela empresa se torna mais atrativa. O que isso mostra para nós? O potencial dessa empresa no mercado. Aí a gente começa a analisar a questão de segurança. Então, hoje você tem N fabricantes de painéis, de inversores, de cabos. Aí fica aquela questão que muitas vezes joga para o integrador. Que é a base ali, como a gente comentou antes, é a base da cadeia fotovoltaica. Ah, mas o mercado em si, no Brasil, a normativa, ela sai em 2012. Então, o mercado tem 10 anos. Ah, a sua empresa tem 7, 6, 5, 2 anos. Então, como que você está ofertando um produto que a gente fala ali que vai ter uma garantia de 30 anos, 25 anos, vai ter uma vida útil de 40 anos. Então, a gente começa a falar da questão bancabilidade. Quanto maior o nível de bancabilidade de uma empresa, maior é a saúde financeira dela. Ou seja, a chance dela se permanecer no mercado é maior. Honra de compromissos. A questão principal de garantia, de que ela vai entregar o teu produto. É quando a gente fala de honra de compromissos. E a questão da lucratividade, que ela é uma empresa que está positiva no mercado em constante crescimento. Então, quando a gente fala disso, existe o que a gente chama de pirâmide da bancabilidade do sistema fotovoltaico. Essa pirâmide é atualizada trimestralmente, pela PVTEC. Hoje, é a maior fonte de informação fotovoltaica do mundo. Então, é o canal da PVTEC. E aqui, ele lista a pirâmide de bancabilidade. Então, começando aqui nos três As, ou triple A, como eles chamam, é as marcas que têm a maior bancabilidade do mercado no quesito fabricação de módulos. E conforme a gente começa a descer essa escala, a menor bancabilidade. Então, a gente nota que, quando a gente pega aqui as empresas que estão ranqueadas com a bancabilidade A, independente do nível, a gente está se limitando aqui em praticamente sete empresas, que são as líderes hoje no mercado. Foram as primeiras empresas que surgiram no mercado fotovoltaico, estão até hoje, e o volume de comercialização desses equipamentos só aumentam com essas fabricantes. E conforme a gente começa a descer, novamente, o nível de bancabilidade vai reduzindo e a gente começa a colocar aqueles pontos na balança. Daqui a cinco anos, quando eu precisar de uma garantia, essa empresa vai estar no mercado? Então, é nesse olhar aqui que a gente tem que colocar as nossas atenções. Segundo ponto, para a gente se atentar, as questões de garantia, como a gente acabou de comentar. Então, do dicionário, qual o significado da palavra garantia? Ato ou palavra com que se assegura o cumprimento de obrigação, compromisso, promessa. Então, a gente acabou de falar, por que a gente procura um sistema que tenha uma garantia boa? O que é uma garantia boa? Quando a gente fala de sistema fotovoltaico, que é o nosso foco, qual que é o nosso maior produto? A geração de energia. Então, é a energia propriamente dita. Então, a gente precisa assegurar que essa geração, esse projeto que está sendo feito para o cliente, ele vai ser entregue. Porque, em termos do contrato, em termos ali do que você está comprando a partir do momento que é apresentado um orçamento para ti, é a geração do sistema. Porque é aquilo que vai te dar o teu retorno. Então, é aquilo que tem que funcionar. É aquilo que tem que ser entregue. Então, quando a gente fala dessa questão de garantia, apenas alguns pontos, eu trouxe alguns exemplos aqui de alguns fabricantes, mas, lá no começo, quem já ouviu falar de energia solar, quem já está aí, já faz um bom tempo, lá nos primórdios, vou colocar assim, todo módulo de todo fabricante, ele saía com 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação e 25 anos de eficiência. Que até o 25º ano, ele teria um percentual aonde o teu sistema ainda deveria estar gerando. Que, há anos atrás, era meio que padronizado no mercado 80%. Então, a gente quer dizer o quê? Se vier um defeito de fabricação de um módulo, ele tem 10 anos para que seja acionada a garantia. e que, no 25º ano, se você comprou um projeto de 1.000 kWh por mês, ele vai ter que estar entregando pelo menos 800 kWh por mês. Certo? Isso foi o start, o início do mercado solar. Hoje, como que você consegue saber se o sistema que você está adquirindo, ele é um sistema confiável a longo prazo? Que ele vai dar essa garantia a longo prazo? Então, aqui eu trago uma informação dos documentos técnicos dos fabricantes. o qual eles disponibilizam para o mercado para comprovar a eficiência do equipamento deles. Como que vai ser o comportamento desse equipamento? E os integradores podem fazer o projeto de vocês baseado nesses documentos, nesses dados, nessas informações. Então, aqui eu trago uma fabricante, as informações que eles colocam, e a gente já começa a olhar alguns destaques no mercado. Ainda hoje, existem empresas que entregam 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação, e durante 25 anos, 80%. Aqui eu trago um diferencial de um fabricante do mercado. 12 anos de garantia contra defeitos de fabricação, dois anos a mais do que grande parte dos outros fabricantes, e permanecem ainda os 25. Só que ao invés de ser 80% nos 25 anos, a gente está falando aqui de 84,8%. Ou seja, você vai ter 4,8% a mais de garantia daqui 25 anos. É mais geração garantida para você nos mesmos 25 anos de outro fabricante. Então, aqui a gente já começa a ver, não é tudo igual. Não é todo fabricante de placa é placa, módulo é módulo. O importante é gerar energia. Tem esses detalhes. Aqui eu trago um outro gráfico de um outro fabricante. 30 anos de garantia de geração. Não é mais 25 anos. Os mesmos 12 anos da outra fabricante, contra defeitos de fabricação, mas 5 anos a mais na geração. O que isso implica? Não é mais no 25. É no 30º ano, o teu sistema ainda tem que gerar 87,4%. Esses gráficos que eu estou trazendo aqui, pessoal, são de empresas com bancabilidade A. Então, como eu comentei anteriormente, foram as primeiras empresas do mercado que ainda estão no mercado e que são as líderes de vendas e desenvolvimento tecnológico no setor fotovoltaico. E, por fim, eu trago para vocês o que eu estava falando. Um fabricante, também de linhas importadas de equipamento e também de linha nacional, que ele traz aqui a garantia de 25 anos, 12 anos de fabricação, então, dois anos a mais, porém, os mesmos 25 do que a grande parte dos equipamentos do mercado, 80%, que é o que nós tínhamos lá nos primórdios e ainda hoje, alguns fabricantes ainda permanecem com essa garantia. Então, aqui, a gente já começa a diferenciar a qualidade dos nossos equipamentos. terceiro ponto, a questão de eficiência. Então, novamente, eu trago o significado do dicionário. Eficiência é a virtude de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros e ou dispêndios, trazendo para o fotovoltaico melhor rendimento com o menor espaço. Então, quando a gente fala de eficiência, pessoal, não é necessariamente ah, eu tenho um módulo, eu estou adquirindo um módulo de 600 watts. Em contrapartida, eu tenho uma outra oferta de um módulo de 500 watts. Ah, os 600, por ser uma potência maior, ele é mais eficiente. Não necessariamente. Hoje, o objetivo do mercado fotovoltaico é você produzir mais energia com o menor espaço. porque se você continuar aumentando o tamanho do seu módulo, naturalmente, você está aumentando a área de captação da irradiação e você vai estar gerando mais energia. Mas o que isso implica? O que isso começa a trazer, tecnicamente falando, para o projeto do consumidor final? A gente está aumentando o tamanho da placa, a gente vai precisar de uma área maior, tudo bem que estaremos gerando mais energia, porém, a gente está deixando o equipamento mais pesado, a gente está deixando o equipamento mais maleável, ele já não fica tão rígido. Um dos maiores problemas que a garantia não cobre de sistemas fotovoltaicos é quando você faz microfissuras na célula de silício. Algo que você não consegue visualizar, mas a longo prazo isso vai matar com o seu equipamento, com o seu sistema. Esse módulo vai parar de gerar energia. E como essa microfissura veio? Muitas vezes no ato da instalação. Quando você carrega um equipamento, uma das primeiras coisas do manual de módulo fotovoltaico é você carregar em duas pessoas. Nunca em uma. Quem aqui já tem o sistema ou pode acompanhar a instalação de um sistema, com certeza deve ter visto instaladores colocando o módulo na cabeça, carregando em uma única pessoa. Qual que é o problema daqui? Se o módulo trabalha, se ele mexe, ele pode vir a quebrar a célula de silício. Então isso é um dos primeiros cuidados onde você perde a garantia. Então outro ponto para a gente se atentar, que a gente vai comentar depois, é a questão da instalação. Então por isso que quando a gente fala de eficiência, hoje o grande desafio das indústrias, das líderes do mercado, é você gerar mais energia num menor espaço. Então não necessariamente a questão de eficiência está atrelada apenas à potência daquele módulo ser maior. Dito isso, peguei outros dois fabricantes apenas para mostrar para vocês alguns dados que eles trazem. Então aqui o primeiro fabricante, a gente tem um módulo basicamente 2,27 m por 1,13 m. Ele tem uma potência de 540 watts. a eficiência dele 20,94%. Em contrapartida, você pega um outro fabricante que é a mesma potência do módulo, só que ele tem basicamente 10 centímetros a mais de altura. Ou seja, ele é maior, ele deveria gerar uma potência maior. Então aqui, em contrapartida, você vê uma eficiência mais baixa, 20,7. Então também não necessariamente o tamanho do módulo vai impactar na eficiência. a gente está falando de qualidade de célula. Então aqui eu abro esse parênteses para a gente apenas não olhar para a potência do módulo, mas para olhar para o fabricante, garantia e a qualidade daquela tecnologia. Estruturas. Estrutura é algo que quase ninguém nunca observa. Então para quem já está no mercado há mais tempo, para quem já foi atrás, já teve acesso ao sistema fotovoltaico, olha primeiro para a questão dos módulos, que é onde vai captar a sua energia, onde começa o sistema fotovoltaico e olha para o inversor, que é o equipamento que transforma basicamente a energia solar na energia elétrica convencional. Mas esquece da estrutura, porque pensa que estrutura vai ser a obrigação, que isso é tranquilo, que isso é simples, independente da estrutura que eu estou adquirindo, se ficar fixo lá está tudo certo. Pessoal, reforçando o que eu acabei de comentar, extrema importância na hora da escolha do material utilizado no projeto, aonde vão ficar fixos os seus módulos, os seus painéis solares. Nós temos questões de durabilidade, dependendo do tipo de estrutura que a gente está utilizando no projeto, compatibilidade, isso aqui ninguém comenta, então no manual do fabricante de instalação dos painéis, ele cita tipos de estrutura e equipamentos a ser utilizados na instalação. O que não tiver listado no manual de instalação pode vir a causar algum problema na sua instalação que novamente a garantia depois não vai acabar cobrindo. Então a questão de compatibilidade é muito importante. E claro, fixação e segurança. Então essa estrutura, eu pedi para o fulano fazer uma estrutura aqui, mas essa estrutura ela passou por estudos de arranque, estudos de torção, a gente consegue garantir que o equipamento ao ser instalado sobre essa estrutura não vai dar nenhum problema, então a gente também tem que se preocupar com a questão da estrutura. E hoje quando a gente fala no mercado, basicamente a gente fala na existência de estruturas de alumínio e estruturas de aço galvanizado. E qual que é a maior diferença entre as duas? obviamente a primeira é o valor. Quando a gente fala do quesito estrutura de aço galvanizado, ela é uma estrutura que tende a ser 30% mais barata do que uma estrutura de alumínio. Mas agora eu apresento para vocês algumas contrapartidas. Quando a gente olha pela questão de estrutura e a gente vai fazer uma escolha, a gente tem que olhar para dois pontos. O ambiente que estamos instalando este equipamento e o desempenho e a durabilidade deste material. Então quando que é confortável a gente utilizar um ou utilizar outro? Se a gente está falando de construção civil, você pode ter uma interpretação. Mas quando a gente fala de fotovoltaico, é outra interpretação. Então, quais seriam as principais diferenças? Pessoal, quando a gente fala de uma estrutura de alumínio, a gente está comentando de uma estrutura que possui ótima resistência à corrosão, principalmente em ambientes agressivos. Então a gente está instalando isso aonde? Em uma região próxima à praia? A gente está instalando isso num local industrial, onde a gente tem um nível de corrosão no ar maior. Muitas vezes aqui, no caso, um aviário, onde a gente também tem a questão de amônia. Então onde que a gente está colocando esse sistema? Então no caso do alumínio, a gente sabe que ele vai ter resistência contra esses sistemas mais agressivos, contra esses ambientes mais agressivos. vida útil de um alumínio, a gente está falando de 30, 40 anos. Mostrei anteriormente a questão de garantia dos módulos, da garantia dos equipamentos. A gente fala de 25, 30 anos. De vida útil de um módulo, a gente está falando de 40 anos. Então é importante a gente pensar na estrutura que vai ter que aguentar isso pelo mesmo período de tempo que ela vai continuar gerando energia. questão de leveza. Então dependendo de onde você está fazendo a sua instalação, o alumínio é mais leve do que o aço galvanizado. E a questão de boa resistência mecânica. Que em contrapartida, o aço galvanizado também apresenta uma boa resistência mecânica. Mas a gente está falando de um material onde a resistência é limitada. Então dependendo do ambiente que a gente está instalando, isso não vai se tornar algo compatível ou algo durável. Vida útil de 20 a 25 anos. Então já cai quase que pela metade a vida útil que a gente estava comentando. E a questão de ser mais pesado. Então dependendo de onde a gente está instalando, precisa-se ter um cuidado maior com relação a onde a gente está colocando aquele tipo de estrutura. Certo? E penúltimo, questão de projetos e instalação, pessoal. E aqui eu gosto de abrir uma questão aonde para o sistema fotovoltaico parece que carece um pouquinho essa curiosidade para o cliente final. Quando a gente adquire um móvel novo ou um veículo novo, é natural que você, se você não lê o manual, você vai estar ouvindo especialistas de como você manusear aquele equipamento, de como você conduzir aquilo e aproveitar aquilo na sua máxima performance. Quando a gente fala do sistema fotovoltaico, pessoal, é importante que vocês tenham conhecimento. A equipe do integrador é treinada? Ah não, mas é o eletricista aqui que sempre fez trabalho para mim e ele vai fazer essa instalação também. Pessoal, tecnicamente falando, já começa que o sistema elétrico é diferente. Um cabo que você usa em uma instalação convencional na sua residência para ligar uma lâmpada não é o mesmo cabo que você usa no sistema fotovoltaico. Ah, cabo é cabo. Não. Existem diferenças técnicas entre esses equipamentos. Então, é importante que a equipe que vai fazer essa instalação saiba disso, mas principalmente ela saiba manusear os equipamentos que ali estão. Comentava anteriormente sobre a forma de você carregar um módulo. Então, é desse processo até o processo de entrega da instalação. Acompanhamento de ponta a ponta. Está sendo acompanhado esse processo, essa instalação? É muito simples. Um módulo que você tem que carregar em duas pessoas, daqui a pouco para você agilizar o processo de instalação, você carregar apenas com uma única pessoa. O qual já comentei que não está no manual isso e você é passivo de perder a garantia. Segmento de normas, pessoal. Quem fez um projeto fotovoltaico, por exemplo, há seis, sete anos atrás, não tinha norma específica de instalação de equipamentos fotovoltaicos. Seguia-se a mesma norma convencional do sistema elétrico brasileiro e ponto. Mas foi em 2019 que lançaram-se as primeiras normas de instalação de sistema fotovoltaico. Então, aí eu começo a dizer para vocês, existe uma diferença entre essas questões, tanto para a segurança quanto para a eficiência do teu sistema. E, por fim, já falei inúmeras vezes, a questão de seguir o manual de instalação dos fabricantes, de seguir as advertências do fabricante. Por quê? Primeiro ponto, para que você garanta a performance do teu sistema, para que você tenha uma garantia da geração de energia e, consequentemente, a garantia da durabilidade e do funcionamento do teu sistema. Então, aqui eu jogo algumas imagens de algumas informações de um dos fabricantes que eu trouxe aqui de exemplo anteriormente do manual deles. Para vocês verem que não é só balela, porque, óbvio, ninguém apresenta o manual, nenhum cliente hoje, afinal, pede o manual de instalação para fazer uma verificação. Mas, aqui, na primeira imagem aqui, a gente vê o que eu acabei de comentar com vocês. Qual que é a forma correta de você carregar um módulo? em duas pessoas para o módulo novamente não trabalhar e você não danificar a tua célula de silício. Consequentemente, perder geração, que é o teu produto principal que a gente mencionou anteriormente. Questões de andar sobre o módulo. Essas imagens eu não tirei da internet. Essas imagens eu tirei do próprio manual de instalação do fabricante. É muito natural a gente ver pessoas subindo em cima dos painéis, andando por cima dos painéis, vídeos que nem aquele celular antigamente da Caterpillar que todo mundo falava que não quebrava e tinha inúmeros vídeos de trator passando em cima, carro passando em cima e o celular não quebrava. Você também vai encontrar vídeos de pessoas fazendo testes nos módulos e falando não quebra. Mas, novamente, quem garante que a célula de silício não foi danificada? Não foi trincada aquela célula? E você só vai ver isso daqui a um, dois anos quando o teu sistema não estiver gerando mais energia. E aqui eu trouxe apenas o menu do manual, o sumário, apenas para mostrar para vocês que tudo o que tem que ser feito no sistema está ali. Então, como que você instala, os cuidados que você tem que ter, as questões de montagem que eu comentei anteriormente, dependendo do tipo de estrutura, como que você fixa esses painéis no teu sistema, o que é certo, o que é errado, o que perde se garantia, o que não perde. Então, hoje, todo integrador, quando ele oferece um produto para você, ele tem que ter esse conhecimento. Novamente, nem todo fabricante é igual. Então, nós temos as particularidades de cada produto. Pessoal, e por fim, já, a questão da confiança e da experiência. Então, eu repito aqui, o meu grande objetivo na palestra aqui de hoje é que vocês pudessem sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento sobre como diferenciar uma empresa da outra, um equipamento do outro, ver que não é tudo igual, que tem as suas particularidades. E a partir do momento em que você adquire uma confiança naquela pessoa que está te propondo aquele projeto, que está te ofertando, você passa a ter uma boa experiência. E a partir daí, todo aquele vínculo da cadeia que eu apresentei anteriormente, você consegue ter segurança naquilo. Porque você fechou um projeto com um integrador, mas quando um módulo precisar ser acionado à garantia, esse integrador precisa ir atrás da distribuidora e a distribuidora precisa ir atrás do fabricante. Então, se você não tem uma confiança nisso, não teve uma boa experiência, como que você espera que esse equipamento, quando apresentar um problema, vai voltar um painel lá daquela indústria? E como que você espera que essa indústria, se ela tiver uma bancabilidade baixa, ela ainda vai estar aberta, produzindo equipamentos para que possa haver a troca das suas peças danificadas que você precisa acionar a garantia? Então, esses são os pontos importantes. Dito isso, pessoal, eu trago aqui para vocês, hoje, a Ginko é uma das maiores fabricantes de módulos fotovoltaicos do mundo. Ela, por nove anos consecutivos, ela permaneceu líder do mercado, tanto em quantidade, volume de vendas, quanto na questão tecnológica, de desenvolvimento tecnológico. E, nesse ano, a BioWattes Energia Solar recebeu o prêmio, o selo, da primeira edição da Ginko, onde competiu toda a América Latina, mais a Itália, como a melhor obra de instalação do agronegócio. Novamente, da América Latina e Itália, nós ganhamos o prêmio da Ginko como a melhor obra do agronegócio. E o que foi avaliado nisso? Tudo aquilo que eu comentei com vocês. Qual estrutura foi utilizada? Como que isso foi implementado? Como que está sendo a eficiência desse projeto? Como que isso está funcionando? Como que foi feito, todo o processo de instalação? Então, tudo isso foi levado em consideração. E nós aqui conseguimos o título do agronegócio em uma obra em Medianeira, quem é da região cidade próxima aqui. E também nós competimos nas outras categorias, comercial, industrial e residencial, onde ficamos em segundo nessas outras três categorias. Então, novamente, a importância de você ter a confiança e uma boa experiência na hora da escolha do teu projeto. Então, aqui é basicamente e para encerrar aqui a minha apresentação, a questão hoje da BioWatts, que é o nosso ecossistema. Então, querendo passar essa experiência por completo para os nossos clientes, hoje a BioWatts não é uma empresa exclusiva de equipamento fotovoltaico. A gente tem todo um ecossistema. Então, a gente visa trabalhar com as questões de comercialização de energia, as questões de operação e manutenção de uma usina, que isso é muito importante a longo prazo. Se você está adquirindo um projeto para uma comercialização de energia, é importante que você tenha alguém em cima disso o tempo todo, porque o teu dinheiro e o teu faturamento no final vai depender dessa questão. As questões logísticas, as questões acadêmicas de treinamentos para instaladores. Então, hoje a gente abrange tudo isso dentro da nossa empresa para entregar novamente a melhor experiência para os nossos clientes. E aí fica a minha pergunta, pessoal. Do jeito que eu abri a minha palestra, eu trago novamente aqui a minha pergunta. Então, o que é fazer a diferença para vocês? Então, quando vocês buscam uma empresa integradora que vai fazer a instalação do teu sistema, o que vai fazer com que você escolha aquela empresa ou aquele integrador? Então, vão com isso em mente para a gente novamente entender que a tua placa é igual a outra placa, o teu inversor é igual a outro inversor. Aquele sistema, já me falaram mil vezes que é o melhor sistema do mundo, mas aqui estão algumas informações, alguns dados para vocês poderem pesquisar e tirar essa prova real. Então, muito obrigado. Neste momento, deixamos abertas as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Victor, fica à vontade. Obrigado. Obrigado. Então, queremos agradecer ao Vitor Hugo pelo conhecimento repassado e representando a empresa BioVax. Encerramos esta segunda tarde da Feira Paranaense de Energias Renováveis 2022. 2022.